Só arruma MRD a esse aí, diz Bruna Brother que é alvo no paredão. Brothers do grupo do quarto deserto ficam surpresos ao descobrir no queridômetro quem é o novo alvo do quarto rival para o próximo paredão do BBB 23, Globo. Tina e Paula viram que Ricardo recebeu sete emojis de alvo. É o quarto deles inteiro. Menos o Christian e a Sarah. Eles deixaram claro quem é o voto deles essa semana. Disse Paula. Tina fez as contas, se a gente não ganhar o líder, ele vai pela casa, ou indicação, contra golpe. Elas chamaram cara de sapato, Bruna e Amy segue-me para compartilhar a informação. O alvo deles essa semana não é a Amanda. Deixaram explícito quem seria, disse Paula. Falei isso no quarto, o alface é o alvo do quarto, disse Bruna. Ontem era Bruno e Amanda que tinham mais alvos. Disse Amy segue-me. Mas é como a Tina falou, o Fred, Nicásio, tá por aqui, e ele tem voz lá dentro, explicou Paula. Bruna, então, riu, só arranja MRDAS aí, disse a atriz. E aí